Olá a todos, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, edição número 116 do nosso podcast. É, pois é, já estamos aqui na longa jornada do Touros e Ursos e este programa, mais uma vez, especial sobre eleições, afinal de contas estamos na reta final do segundo turno para as eleições presidenciais e eleições para governador em alguns estados e claro, não tem como a gente fugir desse tema, afinal de contas os mercados como um todo e os seus investimentos reagem diretamente às pesquisas de intenção de voto aos possíveis cenários para o governo de um ou de outro candidato, então é claro que a gente vai discutir um pouco mais sobre o noticiário político dos últimos dias, sobre as consequências que esse noticiário pode trazer para a sua tese de investimentos, para a sua carteira, para os seus retornos e claro, também vamos falar um pouco sobre o noticiário econômico dos últimos dias. Eu sou o Vitor Aguiar, sou repórter aqui do Seu Dinheiro e junto comigo hoje estão eles, os nossos colegas de todo, Touros e Ursos, Júlia Viltien e Vinícius Pinheiro. E aí Vinícius, tudo bom com você? Olá Vitor, olá Júlia, olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, bom, edição de gala aqui do nosso podcast, diretamente aqui dos estúdios e se não me engano, é a primeira edição que fazemos nós três ao vivo desde antes da pandemia. É, eu acredito que sim, viu? Acho que lá no comecinho, né? Se vocês voltarem lá para os primeiros episódios do Touros e Ursos, a gente fazia aqui um esquema que todo mundo ficava no mesmo lugar, veio a pandemia e tal, e agora a gente retomando e retomando aqui em vídeo também. Então, se você está nos assistindo no YouTube, a gente está aqui no estúdio, né, do Seu Dinheiro, digamos assim, né, estúdios avançados do Seu Dinheiro para a gravação do podcast, mas se você está só nos ouvindo no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, saiba que hoje a gente está aqui os três, né, todo mundo se olhando e todo mundo discutindo no mesmo ambiente. E aí, Júlia, tudo bom com você? Tudo bom, Vitor, tudo bom. Vini, olá aí a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Realmente, eu confirmo, desde antes da pandemia a gente não estava junto no mesmo ambiente os três gravando, mas agora estamos aí. Eu espero que não tenha briga. É, pois é, vamos ver. Afinal de contas, o tema é polêmico, né? A gente sabe que as eleições estão deixando as pessoas com os nervos à flor da pele e, claro, a gente aqui no Seu Dinheiro acompanha o Noticiário Político todos os dias, acompanha a evolução das pesquisas de intenção de voto. Hoje, a gente está gravando o podcast quinta-feira, dia 20, né? Então, veja vocês, ontem, na quarta-19, a gente teve mais uma pesquisa de intenção de voto, uma pesquisa data-folha, e essa pesquisa trouxe alguns desdobramentos importantes. Por quê? Em linhas gerais, desde o começo do segundo turno, a gente vinha vendo que o ex-presidente Lula na frente do atual presidente Jair Bolsonaro, uma margem ali, uma diferença de mais ou menos oito pontos, algumas pesquisas indicando mais, outras pesquisas indicando menos, só que ao longo da campanha do segundo turno, a gente viu essa diferença encolhendo. E aí, essa pesquisa data-folha do dia 19, ela trouxe a novidade que é, vejam vocês, o Lula com 49% das intenções de voto e o Bolsonaro com 45%, considerando que a pesquisa tem dois pontos, tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Então, a gente tem um empate técnico no limite da margem entre os dois candidatos, a primeira vez que a pesquisa data-folha mostra este cenário, isso aqui considerando votos totais, se a gente pegar só votos válidos, a gente tem Lula com 52% e Bolsonaro com 48%, portanto, também um cenário de empate técnico no limite da margem. Mas a pesquisa data-folha também trouxe alguns outros dados que também são importantes na análise, é importante a gente não ficar só vendo aí essas porcentagens, 52%, 53%, tal, mas tem outras informações também que nos ajudam a traçar o cenário político, por exemplo, a questão da rejeição de cada um dos candidatos. Quando a gente olha para a rejeição do Bolsonaro, por exemplo, essa pesquisa indica que ele chegou aí a 50% de rejeição, ou seja, metade da população diz que não votaria no presidente de Bolsonaro, a rejeição do Lula está em 46%. Além disso, a gente também vê pela pesquisa, ela data-folha, que tem uma pequena margem de conversão, digamos, de eleitores indecisos, né? Tem muita certeza, né? As pessoas que são entrevistadas pelo data-folha se dizem certas se vão votar ou no Lula ou no Bolsonaro, uma fatia muito pequena de indecisos, portanto, caso Bolsonaro queira virar o jogo, será preciso ou diminuir a abstenção, né? Diminuir, votos brancos nulos e inválidos, ou ter uma conversão, uma migração de votos do Lula para o Bolsonaro, o que parece um cenário um pouco mais improvável, dada aí as emoções que a gente tem tido aí, né? A flor da pele desde o início da corrida eleitoral. Bom, dito isso, feita essa introdução, queria trazer aqui o tema mesmo do podcast de hoje, que além, mais especificamente, não só falando de corrida eleitoral, mas falando das alianças que cada um dos candidatos fizeram ao longo dos últimos dias para este segundo turno, e aí eu quero chamar a Júlia já para falar um pouco sobre o time do Lula, né? Ex-presidente Lula, ele firmou uma série de alianças, principalmente com ex-presidenciáveis que concorreram nesta eleição de 2022, em eleições passadas, e ele fez essa aliança bastante ampla, queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essas alianças, e enfim, como é que você avalia esses movimentos do ex-presidente Lula? Bom, Vitor, existe aí uma sinalização com essas alianças, eu acho realmente de aceno ao centro, né? Uma certa migração aí do ex-presidente Lula para o centro, que é algo que a gente até já tinha conversado aqui no podcast, que ia ter que ocorrer, então, a partir do momento em que ele se alia, ele já tinha se aliado aí como vice-presidente, ele tem o Alckmin, né? Alguém que já foi rival dele, arquirrival no passado. Depois se aliando aí a nomes históricos do PSDB, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que manifestou apoio ao Lula no segundo turno, né? Então a gente tem aí também aceno a rivais históricos, mas aí mostrando uma frente ampla aí contra o bolsonarismo. E também aí aos demais candidatos, né? Que concorreram aí, tiveram bastante voto no primeiro turno, o Ciro Gomes e a Simone Tebet. O Ciro não está aparecendo muito, né? Nessa segunda etapa aí da corrida eleitoral, né? Deu uma sumida, mas a Simone, ela está fazendo um trabalho aí, ela está bastante engajada na campanha do ex-presidente Lula, né? Enfim, nessa sexta-feira ele inclusive vai visitar aí, fazer uma visita aí a Minas Gerais, né? Ao lado do Lula, porque Minas Gerais é um estado que os dois candidatos, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão disputando voto ali bastante, de uma forma bastante acirrada, eu acho que depois até o Vinícius vai poder comentar melhor sobre isso, né? Porque lá no primeiro turno o Lula ganhou no estado de Minas Gerais, mas o Zema conseguiu ser reeleito, né? E o Romeu Zema agora é aliado do Bolsonaro. Então, a gente tem ali uma situação de uma disputa bastante ferrenha e a Simone Tebet vai estar do lado, né? Do ex-presidente Lula em busca de votos, né? E ela também, né? Ela fez algumas, pediu, né? Para que algumas propostas dela aí no primeiro turno entrassem aí no programa do Lula, né? Ela também participou aí de um jantar ao lado do economista Armínio Fraga, né? Ex-presidente do Banco Central, ao lado da deputada eleita agora, Marina Silva, né? Enfim, pedindo votos para o Lula, aí se reunindo com empresários, banqueiros, né? Aí nesse jantar. Então, ela está fazendo um movimento aí realmente de tentar converter votos para o Lula, mas eu acho que todas essas alianças aí, elas apelam muito à elite econômica financeira do país e também a uma certa intelectualidade, né? E não tanto aí de uma forma tão ampla na população. Então, assim, tem um peso, né? Claro, a Simone teve votos, né? Ciro Gomes teve voto. Então, é claro que isso aí tem uma certa capacidade de converter votos, mas não de uma forma tão amplamente popular, eu acho, Vitor. Mas eu queria passar aqui para o Vini, né? Ele vai falar um pouco aí das alianças do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele vai poder também detalhar um pouco melhor sobre essa questão aí de Minas Gerais, que é bastante crucial aí para esse segundo turno, Vini. Pois é, Júlia, a adesão da terceira via, da chamada terceira via, ou seja, Ciro Gomes e a Simone Tebet à candidatura do Lula, era, de certo modo, esperada. Simone Tebet foi uma opositora do Jair Bolsonaro, principalmente ali na CPI da Covid, que foi quando ela se destacou. E o Ciro Gomes e os seus eleitores têm uma identificação histórica com o PT, embora no primeiro turno o Ciro tenha sido bastante combativo ao PT, até mais do que ao Bolsonaro. Mas existe aí uma identificação histórica entre os dois. Agora, as alianças que o Bolsonaro ganhou me surpreenderam. Para mim foi surpreendente porque, digamos que elas não... as pessoas que aderiram ao Bolsonaro não precisavam, né? Os grandes nomes políticos que aderiram ao Bolsonaro, eles não precisavam embarcar na candidatura do presidente. Estou falando especificamente aqui do governador de Minas Gerais, eleito, reeleito, Romeu Zema, do Partido Novo, e, claro, do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. No caso do Zema, eu entendo que foi um golaço do Bolsonaro, foi realmente um apoio muito importante para ele nessa campanha do segundo turno, como você colocou. O Bolsonaro perdeu em Minas, e vamos lembrar que desde a redemocratização do país, quem ganha em Minas ganha a eleição presidencial. Então é um Estado nevrálgico dentro de uma disputa eleitoral. E agora o Bolsonaro tem a máquina do Estado e tem o político que venceu as eleições do lado dele. E com isso ele vai ter aí toda uma estrutura nos pequenos municípios, vai ter uma capilaridade maior que ele não teve no primeiro turno. Então eu entendo que foi realmente uma conquista importante para o Bolsonaro a adesão do Zema à campanha dele. Com relação ao Moro, eu entendo também que há uma conquista importante, mas eu fico um pouco dividido aqui em relação a essa reconciliação entre os dois. Acho que o PT pode usar isso a favor da campanha do Lula, porque uma vez que o Moro agora declara apoio ao Bolsonaro, fica mais evidente que o STF estava certo quando considerou o Moro um juiz parcial. Então acho que isso reforça esse argumento do PT e do Lula, eles podem usar isso a favor da campanha do Lula durante a divulgação da propaganda eleitoral. Agora, por outro lado, o Moro ainda tem muitos seguidores e tem toda essa questão do lavajatismo que ficou fora da campanha do Bolsonaro depois que os dois romperam. Então acredito que o Bolsonaro com isso consegue reunir novamente aquela tropa que elegeu ele em 2018. Então ele se reforça um pouco com a volta do Moro para a candidatura dele. Então a gente tem aí, nesse lado da economia, o Bolsonaro tentando também reagrupar as tropas que ficaram ali um pouco dispersas, principalmente ali depois da pandemia, quando ele perdeu bastante popularidade, Vitor. Eu queria acrescentar ainda nesse tema, antes da gente partir aqui para a próxima discussão dentro do cenário político, que seria a parte de gafes e coisas que não ajudam nenhum nem outro candidato, declarações aí que foram dadas ao longo dos últimos dias, mas eu só queria complementar com um relatório que o JP Morgan publicou, analisando um pouco a corrida eleitoral no segundo turno, e aí eles também trazem essa questão do Datafolha, mostrando que a diferença entre os dois candidatos está se encurtando e já chegando à questão do empate técnico, na margem mais o empate técnico. E eu achei muito interessante aqui uma consideração que o JP Morgan faz, que é, ok, existe toda essa discussão, não, mas os institutos de pesquisa erraram no primeiro turno, né, então qual que é a validade, qual que é a credibilidade deles, né, por que acreditar aí no que o Datafolha diz, ou que no IPEC diz, ou seja lá quem for, diz, então vamos nos ater aos fatos, diz aqui o JP Morgan. Quando a gente olha para o resultado do primeiro turno, né, Lula teve aí 48,4% dos votos, cerca aí de 57 milhões e 200 mil, e Bolsonaro teve 43,2% dos votos, pouco mais de 51 milhões, né. Quando a gente pega Simone Tebet e Ciro Gomes somados, eles têm 8 milhões e meio, mais ou menos, de votos, e aí vem os candidatos nemigos, né. Então a conta que o JP Morgan faz é a de que, se a gente partir do pressuposto que a gente vai ter no segundo turno o mesmo nível de votos válidos do primeiro turno, ou seja, votos brancos, votos nulos e a abstenção se mantém em patamares mais ou menos iguais, o Lula precisaria aí ter cerca de 1,8 milhão de votos a mais do que ele teve no primeiro turno, enquanto o Bolsonaro precisaria ter mais 8 milhões de votos, além do que ele já teve. E claro, quando a gente pega aqui, né, Ciro Gomes e Simone Tebet estando lá de Lula, claro, não há uma transferência automática, né, não é porque, ah, eu votei na Simone e ela declarou o apoio Lula, então eu automaticamente voto Lula. Não, esse tipo de coisa, né, é muito complexo de você detectar, mas veja, né, o que o JP Morgan diz é que quando a gente olha para o comportamento do eleitor e para estes números, sem dúvida nenhuma, né, ainda dá para ver que a tarefa do presidente Bolsonaro, ela é complexa, mas que ela vem ficando cada vez mais factível, né, ela está começando a ganhar ares de estar plausível, considerando que essa diferença, ela está se estreitando. E lembrando que a gente tem um segundo turno com prazo mais extenso do que em outras eleições. Então, para os petistas, chega 2023, mas não chega o dia 30 de outubro, e para os apoiadores do Bolsonaro, o tempo está correndo, a gente está numa contagem regressiva. Exato, né, e aí a gente vê, né, também essa questão dos colégios eleitorais, né, que são muito relevantes, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os três principais, a gente pode partir do pressuposto que, ora essas, Rio de Janeiro, Cláudio Castro foi eleito em primeiro turno, aliado de Bolsonaro, Romeu Zema eleito em primeiro turno em Minas Gerais, aliado de Bolsonaro, mas novamente, né, não é porque o governador apoia tal candidato que a população também vai apoiar tal candidato, né, uma coisa que fica, é uma zona nebulosa, né, principalmente em Minas Gerais, né, que o Zema ganha em primeiro turno, mas o Lula derrota o Bolsonaro, e aí existem as análises de que o Romeu Zema é uma figura popular em Minas Gerais, existe, digamos, um grande apoio da população à figura do governador Romeu Zema, mas ao mesmo tempo, o norte de Minas Gerais, ele é muito mais identificado com o nordeste do país, que é uma área que o ex-presidente Lula tem muita força, então é tudo muito, muito complexo, né? Minas Gerais é uma verdadeira esfinge, vamos lembrar que o Aécio era governador de Minas e perdeu lá no estado, no estado dele, né, acabou perdendo a eleição para Dilma em 2014, então realmente é muito difícil de prever qual vai ser o, realmente, a força do governador Zema para ajudar o presidente Jair Bolsonaro nessa campanha. Então, e, bom, além, né, dos apoios declarados, então das alianças para que você consiga mais votos, claro que a gente também não pode falar, não pode deixar de falar do outro lado, que é o que os candidatos estão fazendo, que potencialmente pode prejudicar as suas campanhas, e sem dúvida a gente tem, sim, declarações que não foram bem recebidas pelas bases eleitorais, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, e, é claro, principalmente dos indecisos, né? Queria ouvir um pouco o primeiro da Júlia, né? A gente viu aí, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, e as infelizes declarações, vamos colocar dessa maneira, para manter aqui o podcast num nível, né, educado, infelizes declarações a respeito do Pintou um Clima com menores de idade venezuelanas, e também declarações do ex-presidente Lula em relação ao aborto, agora ele se manifestando contrário ao aborto, sendo que, historicamente, ele já se mostrou a favor, então, digamos, uma virada de tom, dado que existe toda essa questão da disputa religiosa também, do voto religioso aqui no Brasil, queria que você também falasse um pouco, né, do que os candidatos estão fazendo, que é meio que um tiro no pé, eles mesmos. Olha, Vitor, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que declarações, assim, que vão contra o que defendem as suas respectivas bases eleitorais, seria, seus apoiadores, né, seria um tiro no pé, mas eu não acho que a gente está em condições normais, como você mesmo citou, as pesquisas estão mostrando que o grau de decisão do eleitor brasileiro para esse segundo turno está bastante alto, né, então as pessoas, elas já têm certeza de quem elas vão votar, então, parece não ter havido uma reação negativa dos eleitores de um ou outro a essas declarações polêmicas, né, vamos dizer assim, se é que a gente pode classificar de polêmicas, então eu não acho, e assim, existe uma grande campanha digital, enfim, em grupos de WhatsApp, fake news e não sei o quê, tudo isso é difícil, é bastante difícil de mensurar qual o impacto, né, que esse tipo de desinformação que circula nas redes tem, né, nos eleitores, mas, enfim, pelo que as pesquisas têm mostrado aí, é, o impacto dessas gafes, vamos dizer assim, não está sendo muito grande, não para virar voto, é, eles realmente estão ali fazendo uma briga voto a voto pelos indecisos, é, com mais chance de conquistar voto de indecisos do que de virar o voto do outro lado, eu acho que tem muito essa questão, né, é, está difícil de mudar o voto, de quem já votou neles, de mudarem voto, então, é, não vão ser as declarações que vão mudar isso, no máximo, os indecisos vão decidir, mas o trabalho está sendo ali de formiguinha, eu não sei, Vini, qual que é a sua avaliação quanto a isso, mas essa é a minha impressão. Não, concordo com, concordo com você, Júlia, acho que Lula e Bolsonaro, eles têm muitas diferenças, mas nessa questão das gafes, eles se aproximam, acho que se tivesse uma uma eleição de gafes, eles não ficariam ali, estariam no empate técnico hoje, porque a gente tem muitas declarações, que podem ser, no mínimo, aí, ter uma interpretação dúvida de ambos os lados, então, acho que é um prato cheio para, para ambos os candidatos se beneficiarem ou tentarem explorar essas gafes uns dos outros. Agora, se a gente tivesse uma situação em que apenas um dos candidatos cometesse gafes, eu acho que aí seria um problema maior. Por exemplo, em 2018, o Haddad, que era o adversário do Bolsonaro, era um candidato que cometia menos gafes nesse sentido do que o Lula, o Lula é um cara mais expansivo, fala, tem, óbvio, é muito mais popular que o Haddad, o que é uma vantagem, mas o Haddad é um cara mais ponderado, pensa mais duas vezes antes de falar, então ele cometia menos gafes. Só que o Bolsonaro, por outro lado, ele, por conta da facada, ele acabou não fazendo praticamente campanha no segundo turno. Então, o Haddad não pôde explorar eventuais gafes que o Bolsonaro poderia cometer naquele momento. Agora, nesse sentido, eu não vejo agora, acho que vai entrar mais para o folclore dessa campanha, a maneira como os candidatos vêm se expressando, muitas delas, muitas vezes infelizes, mas eu vejo que a diferença mesmo vai ser, acho que ninguém vai, nenhum candidato, nenhum eleitor do Lula vai deixar de votar no Lula por alguma declaração infeliz que ele fizer, vai ser mais aquela coisa assim, nossa, não acredito que ele falou isso, vai ser mais aquela coisa da vergonha alheia do que vou mudar o meu voto, não vou mais votar no Lula e vice-versa, não vou votar no Bolsonaro. Pode até falar, meu, o que o Bolsonaro falou isso? Mas eu não vejo que um eleitor do Bolsonaro vai mudar de opinião. Acho que os eleitores de ambos os candidatos têm se comportado muito como torcedores, então você não vai ver um corintiano mudar de time porque perdeu agora o campeonato para o Flamengo, sabe? Vai continuar corintiano, vai lamentar o gol que o Roger Guedes perdeu ali na cara do gol do Flamengo, mas o cara não vai deixar de ser corintiano por causa disso. E eu penso a mesma coisa dos políticos, mas acho que está todo mundo torcendo para nenhum deles falar mais nenhuma bobagem, Vitor. É, eu acho que mais do que querer que um ou outro seja eleito, o comportamento dos eleitores tem sido muito no sentido de evitar que um ou outro seja eleito. Então, para evitar que o Bolsonaro seja reeleito, eu vou votar no Lula independente do que ele disser, que eu concorde ou que eu não concorde. E a mesma coisa do Bolsonaro, o Bolsonaro pode falar o que for, mas se é para derrotar o Lula e o PT, beleza, tudo passa e fica desse jeito, né? Então, na verdade é isso, né? Quando a gente volta lá para aqueles números do primeiro turno, né? Então aqui, ó, 57,2 milhões de pessoas votaram no Lula. Eu acho que é muito pouco razoável imaginar que algum desses eleitores vá votar no Bolsonaro no segundo turno. Ok, sempre acontece, mas assim, sabe, é uma coisa desprezível e a mesma coisa esses 51 milhões de eleitores do Bolsonaro, né? Quantos deles, ah, não, putz, ele falou o negócio ali, então agora é 13. Não, eu acho que é pouco plausível e aí você fica nesse cabo de guerra pelos indecisos que são um grupo pequeno e que, veja, ninguém sabe muito bem, tem a questão aí das abstenções, será que vai ser possível diminuir o número de abstenções ou será que no segundo turno a abstenção vai ser ainda maior e isso, porventura, pode vir a prejudicar o Lula, que é quem está na frente, né? O aumento na abstenção geralmente prejudica quem está na frente, aí muda toda aquela conta do JP Morgan que eu comentei, mas enfim, eu acho que o cenário eleitoral, ele está passando muito por, né, essa questão mais passional do que racional, né? Eu acho que tem sido muito esse, o Tom, da... Se você quiser falar para as pessoas que estão acompanhando a gente, né, se você vai votar no Lula, acho que tem que tentar convencer, e quer que o Lula ganhe, tem que tentar convencer um amigo seu que votou na Simone ou no Ciro no primeiro turno e vice-versa, um eleitor que votou no Bolsonaro tem que tentar convencer quem foi na terceira, quem votou na terceira via no primeiro turno, a votar no seu candidato no segundo. Eu vejo que, acho que tentar convencer alguém que votou no Lula no primeiro turno a votar no Bolsonaro no segundo, eu acho uma missão praticamente impossível. Acho que a relação custo-benefício de você tentar fazer isso, acho que não vale a pena. Exatamente. Bom, antes da gente passar para a segunda parte do nosso programa, a etapa dos touros e dos ursos, queria mandar alguns recados aqui para você que está nos assistindo no YouTube ou que está nos escutando aí, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no seu tocador de preferência primeiro, já que você está nos acompanhando, aproveita, segue aí o canal do YouTube e também segue, aliás, segue o canal do seu dinheiro aí no YouTube, nos tocadores e nas demais redes sociais e aproveita também já para, pegando o gancho aqui do nosso programa, você aí que está nos escutando, que está nos assistindo e que, enfim, também está ciente dessas alianças que foram fechadas pelos dois candidatos, convido você a entrar no Telegram do seu dinheiro porque a gente está com uma enquete lá, quem que você acha que está se saindo melhor, que se saiu melhor nessa formação de alianças, foi o Lula ou foi o Bolsonaro, entra lá no canal, canal gratuito, a gente manda conteúdo pelo Telegram também, você pode votar essa enquete, você pode deixar o seu comentário, enfim, todo mundo entrando na nossa comunidade porque lá é um canal direto, né, que a gente fala com os nossos leitores, com os nossos espectadores e os nossos ouvintes, tá vendo, só a gente fala para todo mundo. Bom, dito isso, etapa dois é a etapa que todo mundo mais gosta do nosso programa, etapa que todo mundo deixa aqui mensagens, que manda e-mails aqui para a gente, a etapa dos touros e dos ursos, quem foi bem e quem não foi bem nos últimos dias, começando pelos touros, começando pelas boas notícias, não é mesmo? E Vini, por favor, quem é o seu touro desta semana? Vitor, meu prêmio de touro da semana vai para a Netflix, precisamente aqui para as ações da Netflix, se as ações da empresa de streaming fossem uma série, né, se as ações da Netflix fossem uma série da Netflix, eu diria que seria aquela que já estava ali já terminando a temporada, meio sem muita emoção, já com ameaça de cancelamento, mas de repente com a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, nessa semana, aconteceu aquela famosa virada, aquele plot twist, aconteceu o que ninguém esperava, a Netflix registrou um aumento relevante no número de assinantes entre julho e setembro desse ano, mais precisamente aqui, foram mais 2,4 milhões de assinantes para a base da Netflix, mais do que o dobro do que o mercado esperava, com isso, os papéis da Netflix dispararam lá fora, né, a Netflix também tem recibos de ações BDRs negociados aqui na B3, então foi, os investidores celebraram bastante esse resultado, isso é algo positivo, eu vou dar um prêmio de toro aqui, mas com uma ressalva, porque embora o resultado tenha sido bom para os investidores, quem é cliente, quem é usuário da Netflix teve uma notícia meio chata, né, que a Netflix confirmou que a partir do ano que vem vai bloquear o compartilhamento de senhas, né, então praticamente todo mundo faz isso, né, ali compartilha a senha com o familiar, com o amigo e a partir do ano que vem a Netflix vai querer bloquear esse compartilhamento, claro que isso acaba prejudicando as receitas da empresa, né, porque são, a empresa poderia ter muito mais assinantes se as pessoas não estivessem compartilhando a senha, mas para quem é usuário, né, e se acostumou com esse compartilhamento, certamente vai ficar chateado. Bom, de uma maneira geral, eu entendo que a Netflix venceu a batalha dos streamings nesse terceiro trimestre, mas a guerra ainda está longe de ser ganha e eu diria até que a Netflix está numa posição ainda delicada, a gente vê o avanço da Disney, que já tem aí um número de assinantes até inclusive maior do que a Netflix, com uma produção e com, enfim, com muita bala na agulha nesse mercado e outros competidores entrando nessa arena, então eu vejo a Netflix numa situação ainda bastante delicada, precisando urgentemente aí de renovar o seu catálogo, renovar os seus sucessos para conseguir manter, se manter nessa disputa, mas por enquanto como é o prêmio de touro da semana, então vai para a Netflix aqui, Vitor. Tá, ótimo. E você, Júlia, qual que é o seu touro da semana? O meu touro da semana também é uma empresa que vinha sendo urso, né, mas essa semana ela foi touro, meu touro da semana é a Natura, né, que só na última terça-feira as ações da Natura negociadas na B3 aí dispararam 15% e desde então, né, até a tarde dessa quinta-feira em que a gente está gravando esse podcast, a alta é de quase 9%, só que no ano, né, as ações da Natura caem, despencam, na verdade, cerca aí de 45%. A Natura está numa fase difícil, mas essa semana teve uma boa notícia, né, os investidores entenderam que foi uma boa notícia porque a Natura anunciou na noite de segunda-feira que o seu conselho de administração autorizou aí estudos para fazer um IPO, né, uma oferta inicial de ações ou então uma cisão, um spin-off da marca Aesop, que é uma marca aí australiana que a Natura comprou lá em 2012, foi a primeira aquisição internacional da Natura, né, do segmento aí mais premium, né, mais de luxo da Natura, também com uma pegada aí ecológica, né, de usar ingredientes naturais e não precisar de muita embalagem e tudo bem naquela linha ecológica da Natura e essa é a marca que vem tendo a performance melhor, né, entre as marcas da Natura, então essa notícia foi muito bem recebida, né, por aquela questão de que quando você separa a marca aí, faz uma cisão, faz um IPO, você consegue, né, pra usar o termo aqui do mercado financeiro, destravar valor, né, e pode ser que a Aesop chegue a mercado aí avaliada em cerca de 9 bilhões, né, de reais, que é mais ou menos a metade do valor de mercado da Natura na noite de segunda-feira, né, então realmente aí destravaria bastante valor e isso impulsionou aí as ações da Natura. Foi uma boa notícia aí essa semana, né, mas em comparação a essa queda que as ações tiveram esse ano foi apenas uma cócega, né, a gente tá vendo aí a Natura com dificuldades pra fazer integração aí com a Avon, né, também passou por muitas dificuldades na pandemia, teve também um episódio polêmico esse ano, né, se envolveu aí numa controvérsia porque promoveu encontros privados com analistas às vésperas da divulgação dos resultados aí do primeiro trimestre com a intenção de, entre aspas, alinhar expectativas sobre os números, né, e quando essa notícia aí ficou conhecida no mercado, que a Natura tinha feito isso, as ações caíram e esse episódio ainda rendeu aí pra companhia dois processos administrativos na CVM e a companhia começou aí a fazer uma reestruturação, uma reorganização na diretoria. Então tá sendo um ano difícil pra empresa, mas essa notícia aí agradou o mercado, então por isso essa semana a Natura é o meu touro. E o seu, Vitor, o que você tem aí pra trazer pra gente de altas, boas notícias da semana? Meu touro da semana vai para o podcast Touros e Ursos, aham, tá vendo só um touro, um touro metalinguístico aqui do meu lado e por que é que o podcast Touros e Ursos é o meu touro desta semana porque o podcast, ele foi, ele é o finalista de um dos prêmios mais tradicionais da imprensa de economia, o prêmio mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças, que ele é organizado todos os anos pelo portal dos jornalistas e o Touros e Ursos pela primeira vez foi indicado, né, é um dos finalistas na categoria podcast, né, o seu dinheiro como um todo ele tem outras indicações também e as votações são abertas, então você que está nos assistindo, você que está nos escutando, é só acessar pesquisa.portaldosjornalistas.com.br pesquisa.portaldosjornalistas.com.br e aí você faz o cadastro e vota, seu dinheiro está concorrendo como site, Touros e Ursos está concorrendo em podcast e a gente tem também jornalistas aqui da nossa redação concorrendo nas categorias individuais. Inclusive dois deles aqui com a gente hoje, a Júlia e o Vitor, estão concorrendo lá na categoria de jornalistas mais admirados. E também Flávia Leme e Jasmine Olga, né, nossos colegas aqui, que vocês estão acostumados lá, né, ver os nomes deles ali na, na, no nosso site, todo mundo ali concorrendo, então convido você que está nos acompanhando, entra lá, votação encerra no dia 24 de outubro, então se você, enfim, né, você está aqui nos acompanhando no Touros e Ursos, entra lá, faz o cadastro, deixa o seu voto, tá certo? Então, já que agora fazemos parte aqui deste seleto clube, nada mais justo que o podcast Touros e Ursos ser o meu touro desta semana, tá certo? Bom, então, dito isso, vamos agora para a parte dos ursos, né? Quem será que não foi tão bem assim? Quem será que deixou a desejar? Já vi aqui, ó, voto do Vini, tá quente, hein, Vini? Quem que é o seu urso desta semana? A vantagem de, bom, aqui para contar para o pessoal que, antes da gente começar a fazer o programa, a gente faz uma pauta, né, escreve uma pauta dos assuntos aqui, o que a gente quer tratar no programa, e a vantagem de quem escreve a pauta é que pode escolher o touro e os touros e os ursos primeiro, e foi o meu caso nesta semana, então assim que eu vi a oportunidade, eu escolhi a Liz Truss, agora ex-primeira-ministra do Reino Unido, como o meu urso da semana. Bom, acho que, vou fazer alguns comentários aqui, mas acho que poucos políticos conseguiram cometer tantos erros em tão pouco tempo. Liz Truss ficou 44 dias à frente do comando, ali como premier, no Reino Unido, sendo que uma parte desses dias ainda nem contam, né, porque eles estavam ali de luto pela morte da rainha Elizabeth. Então, acho que teve uma combinação de uma série de fatores, acho que teve um pouco de azar no período em que ela assumiu, mas realmente na parte econômica foi realmente uma verdadeira lambança o que a Liz Truss conseguiu produzir em tão pouco tempo, né, só para recapitular aqui rapidamente, teve aquela tentativa de um pacote, né, de um pacote fiscal de aumento de gastos no momento em que o Reino Unido está numa dinâmica, numa espiral inflacionária. Então, quer dizer, ela ia, ela ainda ia colocar, né, querosene no combo, no, no, na fogueira que está tomando conta ali, né, do dragão da inflação. Isso pegou muito mal, fez com que a Libra despencasse de valor, acabou provocando também problema, fez com que os juros no Reino Unido disparassem, acabou provocando problema nos fundos de pensão, quer dizer, acabou desagradando a praticamente todo mundo. Inclusive, ali no Partido Conservador, a gente viu uma série de divisões entre eles, ministros saindo, né, a gente teve o ministro das Finanças que propôs esse pacote, é, pedindo, né, pedindo para sair nessa semana, a gente teve outras debandadas do governo e agora, é, nessa manhã, enquanto estava escrevendo aqui a pauta do podcast dessa semana, tivemos aí a saída já esperada da Liz Truss. É, e lembrando, né, que a Liz Truss ainda perdeu uma competição com alface, né, o jornal Daily Star promoveu uma competição para ver quem durava mais tempo, né, a ex-primeira-ministra ou um maço de alface e o resultado foi que a primeira-ministra caiu e a alface continuava firme ali, inclusive, quem pôde ver a live. Alface fora da geladeira, né? Pode, tá, fora da geladeira, tá certo que ali no clima do Reino Unido favorece. Clima mais ameno, é. Favoreceu um pouco mais a alface, mas mesmo assim, realmente, acho que, é, o período da Liz Truss foi a primeira-ministra com menos tempo, né, na história, é, recente, no último século, pelo menos, é, no Reino Unido e, enfim, acho que o prêmio de urso aqui, mais do que óbvio merecido. Não, 44 dias no cargo, né, ela não cumpriu nem um contrato de experiência da CLT, né, porque seria 45 mais 45, então, né, ela não passou nem no contrato de experiência, realmente, é, não, não, não foi, né, uma passagem muito feliz dela pelo cargo de premier. Júlia, e você, quem que é o seu urso desta semana? Bom, Vitor, é, fora o fato de que alface é o touro no horário da semana, vamos falar agora do meu urso. Meu urso dessa semana é a Tesla, né, as ações da Tesla, aí, é, companhia de carros elétricos do bilionário Elon Musk, que também, né, ontem, é, a empresa divulgou aí os seus resultados trimestrais e, embora eles não tenham sido ruins, o mercado não teve uma reação positiva, muito pelo contrário. Hoje, as ações da Tesla, elas caem quase, até esse momento que a gente está gravando aqui o podcast, elas estão com uma queda aí de quase 7% hoje, é, justamente porque, apesar, né, do lucro ter dobrado em relação ao ano anterior, né, um lucro aí de mais de 3 bilhões de dólares, mas que veio em linha com as expectativas do mercado, né, não foi um lucro que surpreendeu, as receitas vieram um pouco abaixo do esperado e como as ações da Tesla, né, elas já, já estão bastante aí valorizadas, né, o valuation da Tesla está bem esticado aí, então qualquer pequeno vacilo no balanço aí da companhia já é o suficiente para dar uma boa derrubada no preço das ações. É, e os investidores, né, eles se incomodaram com alguns sinais aí um pouco nebulosos no horizonte da empresa, né, porque, afinal, a gente tem aí uma expectativa de uma forte desaceleração na economia global que pode impactar aí na demanda pelos produtos da Tesla, né, e no próprio release de resultados, perdão, da companhia, eles informaram, né, que teve um aumento relevante dos custos de matérias-primas, né, problemas logísticos na cadeia de produção da empresa e que isso aí, esses problemas devem crescer, é, conforme aumenta a produção, né, então, é, houve aí, além disso, tem a questão do dólar mais valorizado, né, o fortalecimento do dólar que prejudica, né, as empresas aí americanas exportadoras, né, e todas essas variáveis aí impactaram um pouco a margem aí da Tesla, então isso aí foi, os investidores ficaram meio desanimados, as ações tiveram esse tombo aí no mercado, então esse aí é o meu urso da semana aí já bem em linha com essa questão da temporada de balanços, né, que vai começar em breve a esquentar aqui no Brasil também. E você, Vitor, qual é o seu urso dessa semana? Olha, meu urso, né, vai pra um pouco mais pra dentro da minha área, né, eu cubro mais a parte de empresas e o meu urso vai para a Oi, né, claro que é muito fácil falar mal da Oi, né, todo mundo bate na Oi, né, ah, pô, vou chutar a Oi, já tá caído no chão, tal, sim, vou chutar a Oi que já está caído no chão, por quê? Porque a Oi, ela anunciou uma, né, que o Conselho de Administração, ele está propondo um programa de grupamento de ações, grupamento de ações na proporção de 50 para 1, né, ou seja, uma proporção bastante grande. E aí a gente vê que desde que este programa foi anunciado, desde que esse plano foi anunciado, as ações da Oi, elas entraram numa espiral descendente. Por que é que elas entraram numa espiral descendente? Aí eu acho que é uma discussão que é interessante a gente ter, por quê? Porque, a priori, né, um grupamento de ações ou um desdobramento de ações, esses eventos, eles não deveriam interferir na cotação do papel, porque esses eventos, eles nada mais são do que reorganizações, né, eles não mexem com o valuation da empresa, eles não mexem com o valor de mercado da empresa, eles não mexem com as premissas de investimento, com as premissas operacionais da empresa. Tanto faz se a empresa, enfim, né, como o capital social da empresa é dividido, né, um grupamento ou um desdobramento, ele só vai mexer ali na quantidade de ações que existem e, consequentemente, fazer um ajuste no preço, né. Então, grupamento, digamos, se tem uma ação que vale um real, um grupamento de 10 ações, então, enfim, né, vai ter uma ação que vale 10 reais, ao invés de 10 ações que valem um real, é só esse o jogo, né. Então, por que é que a Oi reagiu tão negativamente a este evento, se este evento, teoricamente, não deveria interferir, não deveria fazer preço na Bolsa? Por quê? Em primeiro lugar, a Oi é uma empresa em recuperação judicial, né, uma recuperação judicial que já se estende há anos e há anos e há anos, e dois, a Oi é uma empresa que está num momento particularmente difícil da recuperação judicial, por quê? Porque o programa de venda de ativos da Oi, ele está com um asterisco do lado, por quê? Porque, como vocês todos sabem, né, a Oi vendeu ali a rede móvel para as três civais, né, Vivo, Tim e Claro, e aí agora as três civais estão falando que, olha, veja bem, acho que a gente pagou demais por isso aí, então vamos rever esse contrato e tal, né, não concordo muito com isso, estão falando em depositar uma parte do valor em juízo, ou seja, esse valor ficar congelado lá até que a justiça tome uma decisão, e, além disso, também a venda, né, de parte da rede de fibra ótica para o BTG, né, eles formaram uma joint venture, também está tendo algum tipo de revisão nos contratos, ou seja, a impressão que dá é que a Oi pode receber menos do que ela planejava nesse programa de venda de ativos e recebendo menos, ela vai ter menos dinheiro para lidar com os credores, né, ou seja, toda a tese de investimento da Oi para sair da recuperação judicial está em risco, ok? Ou seja, o que eu quero dizer é, o investimento em ações da Oi é um investimento arriscado, tem muita coisa aí em jogo e muita incerteza no ar. Agora, uma coisa é você comprar uma ação da Oi que custa aí trinta e poucos centavos, tendo que essa ação é muito líquida, e beleza, estou correndo risco aqui, vou comprar essa ação e tal, se tudo der certo, sei lá, essa ação vai custar três reais e eu vou embolsar um lucro do caramba, né? Mas, veja, se a coisa não está andando, essa ação é muito líquida, eu vendo e paciência. Agora, outra coisa completamente diferente é você negociar e você fazer esse tipo de operação, você investir na ação da Oi, sendo que a liquidez dela foi reduzida em 50 vezes. Porque aí você vai tomar a decisão de comprar uma ação da Oi que é mais cara, 50 vezes mais cara do que ela é hoje, e aí você vai ter um ativo que é relativamente caro e que a liquidez é muito mais reduzida. Então, você corre o risco de colocar o seu dinheiro numa tese super arriscada e que você não vai ter como sair depois, você vai criar um gargalo. Então, veja, a Oi, ela se viu numa espécie de armadilha da liquidez. É claro, ela está fazendo todo esse programa de agrupamento porque as ações estão abaixo de um real e a CVM basicamente não obrigou, mas digamos que ela convidou a Oi a promover um programa de grupamento. Tem uma regra da B3, né? Você não pode mais ter as chamadas penny stocks, ações que valem menos de um real sendo negociadas na Bolsa. A Oi pediu várias vezes e a Bolsa concedeu o chamado waiver, o perdão, para ela poder se ajustar a essas cotações. Mas como os papéis só vêm caindo, uma hora ela tinha que fazer esse grupamento mesmo. É, a B3, a CVM, elas falam que as empresas devem empregar todos os esforços possíveis para manter as ações acima do patamar de um real. Só que esforços possíveis, veja, não tem tanta margem de manobra assim e a operação mais simples para fazer isso é através do grupamento de ações. Quando a gente olha para o desempenho das ações da Oi, a gente vê que, por exemplo, desde o começo de outubro, Ibovespa, só para a gente ter uma referência, Ibovespa está subindo aí cerca de 6% desde o começo de outubro, 6,5%. Ações da Oi, no mesmo período, estão caindo mais de 20%, sendo que somente nessa semana elas caíram 20 e tantos por cento. Enfim, é claro, existe uma distorção quando a gente olha só para a variação em porcentagem porque as ações custam 30 centavos. Então, um centavo para cima, um centavo para baixo é 5, 6% para cima ou para baixo. É claro que existe um pouco dessa... Não se pode deixar impressionar pela variação percentual das ações que valem muito pouco. Mas, enfim, a mensagem é a Oi, ela se viu numa sinuca de bico, se viu meio entre a cruz e a espada. Ok, ela não vai ter mais a pressão da B3 da CVM porque é penistoque, mas ela se vê agora numa armadilha de liquidez semelhante à que a Saraiva enfrentou no fim do ano passado. Saraiva também em recuperação judicial. Saraiva também com muitas dúvidas a respeito de como ela vai sair ali da situação financeira complexa que ela está. Saraiva, que também era penistoque, fez um grupamento muito intenso e logo em seguida viu suas ações despencar em 20% porque, veja, ninguém quer ter ações da Saraiva que são meio difíceis de vender porque a liquidez é muito baixa e a Oi, ela vai se colocando no mesmo lugar. Bom, então, chegamos ao fim, não é mesmo? Dessa edição especial aqui do podcast Touros e Ursos, gravada aqui dos nossos estúdios avançados. Veja só, em vídeo, em áudio, nos estúdios avançados. E eu agradeço mais uma vez a presença do Vinícius Pinheiro e a presença da Júlia Viltenvini. Muito obrigado por estar conosco em mais essa edição do Touros e Ursos. Obrigado, gente. E parabéns mais uma vez ao podcast aqui. Também fazendo um parabéns metalinguístico aqui para o podcast Touros e Ursos. É isso aí, Júlia. Muito, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. Obrigada a todos que nos ouviram e nos assistiram. E votem na gente. É isso aí. Votem na gente, pessoal. Eu sou o Vitor Aguiar. Agradeço demais a audiência. Lembrando que, né, Touros e Ursos a cada 15 dias. E então, semana que vem, é a vez do Papo Cripto com o Renan Souza. A gente está de volta, então, com mais uma edição do Touros e Ursos daqui a duas semanas. Está certo? Gente, um abraço. Muito obrigado. E até a próxima.